Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, começando mais um vídeo de novidades do Free Fire aqui pra vocês, galera. Hoje, 24 de agosto, o dia aí tão esperado e aguardado por muitos, que é onde vem aí os novo modo, vai vir aí muita coisa bacana no aniversário do Free Fire, o segundo ano do aniversário do Free Fire, mano, e vamos entrar aqui e vamos conferir o banner, tá? Antes de abrir aqui os banners, deixa eu mostrar, deixa, não, já vou abrir logo aqui, vamos abrir aqui e vamos ver aqui as novidades. Loja misteriosa, né? 90% de desconto, muitos de vocês aqui, meus inscritos aqui do canal, conseguiram pegar 90%, 80%, 70% e eu consegui pegar 50%, cara. Eu fiquei muito chateado, mas tudo bem, dali, eu queria muito essa esquinha aí, mas no preço que ela tá pra mim, eu vou deixar mais pra frente, quem sabe ela volta aí em algum outro evento de graça, como a Garena tem feito ultimamente, né? Então vamos esperar, né? Vamos, deixa eu bloquear aqui, galera, pra não ter interrupção aqui, pra gente fazer aqui o nosso videozinho. Vamos lá. Esse banner aqui eu fiz um vídeo, só clicar aí no card ou ver aqui nos últimos vídeos, aqui nos recomendados quando terminar isso, beleza? Vamos pra frente. Vamos ver os próximos banners. E aqui, mano, olha só que banner bonito esse ficou, mano, que é o do Sorte Royale mais a incubadora com descontos de 40%, né? Chance duplicada, como ele fala aqui, porque você concorre aí às duas skins, né? E também a Sorte Royale, 40% que é as duas skins, a Scar, o Ouro Royale, ouro nem conta, né? E a incubadora também com 40% de desconto, tá? Só hoje, 24 de agosto, beleza? Essa é uma das novidades principais aqui. Vamos pra próxima. A próxima é falando todos os eventos que tá acontecendo hoje. Então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos pra vocês. No login acumulativo, que é aquele que você vem logando e acumulando, né? No caso, hoje eu acho que vai fechar a segunda. E você pode já tá recuperando aí, se você fez todos os logins certinho, ou é hoje ou é amanhã, se eu não me engano. A skin aqui, ó, dessa aqui, que é, eu esqueci o nome da skin, tá? Mas essa aqui, você pode ganhar ela e também uma pedra lá pra você trocar lá na incubadora, certo? E também no login de pré-registro, você vai ganhar 5 tickets do Diamante Royale especial de aniversário. Hoje também a gente vai tá coletando o bolo de amora, que vai tá lá dentro daqueles bolinhos, cupcake, uns copos, tipos de bolo que tem no mapa. Você vai tá andando no mapa e você vai encontrar ele. Inclusive, galera, eu já fiz um vídeo mostrando como que você vai fazer eles. Eu vou também tentar colocar aqui no card ou na descrição do vídeo, beleza? Quando você juntar todos eles, se eu não me engano, acho que são 20. 20 deles, tem em copo daqueles que você vai dropar 2 ou 3, beleza? E juntando os 20, você vai trocar pelo emote agitar aqui, que é o da festa, o dança. E também tem aqui, ó, limite diário de 3 vezes pra você ganhar aqui, ó, 100% de experiência e 100% de ouro, mano. O que que é essa experiência? É pra aumentar o seu level, né? E o ouro pra você fazer lá girar o oinho, melhorar o personagem e tal, tudo bem. Chance de dropar cubo da sorte, mano. Esse aqui é o horário de Brasília. Fica atento a isso, mano. Tem que ser o horário de Brasília, tá? Hoje, a partir do meio-dia até uma hora. Durante esse horário, você tem que jogar casual, ranqueada que seja, você tem que estar jogando. De preferência, casual, que vai estar dropando aí no final das partidas o cubo mágico. E à noite, das 8 às 9 horas. Lembrando, horário de Brasília, galera, tá? Chance de obter no modo cabeça grande, que também já tá agora, o modo cabeça grande, né? Vai dropar depois das partidas. Esse presentinho aqui, você vai ganhar ele e pode ter dentro dele o gatinho aqui, a skin do gatinho. Ou pode ter ouro, pode ter estilhaço. Provavelmente vai ser ouro, né? Ou aqueles cartões, né? De scanner, de token de recompensa e tal, tá? Beleza? A fogueira, né? Esses aí são os que mais vêm, né? Chamar um amigo para o jogo, menino. Isso aqui, você vai lá nos seus amigos e vai ter opção lá daqueles que não logo há muito tempo. Você clicar no botãozinho e chamar ele de volta para o jogo. E chamando ele, você pode estar ganhando aí até 9.999 diamantes. Chamando os amigos de volta, tá? Para isso, você precisa estar logado, provavelmente, no Facebook, né? Vamos lá. Coletar o bolo de chocolate. O bolo de chocolate, galera, é quando você mata alguém. Vai ficar lá na coisa dele, no loot dele, o bolinho de chocolate. E você vai coletar ele, beleza? Vamos clicar aqui em mais info. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Super surpresa, surpresa. A loja misteriosa voltou, beleza? Arma lendária, Scar. Mano, talvez aqui não esteja abrindo tudo ainda. Porque agora são meia-noite e pouquinho aqui. Já atualizou. Já corri aqui para mostrar para vocês as novidades. Vamos ver aqui. O brinde de login. Vamos entrar aqui no brinde de login. Tá reserva concluída. Tá reservado. E no dia 24, a partir das 4 horas da manhã, ainda não deu. Agora que é meia-noite, eu vou estar resgatando aqui meus 5 tokens, tá? Talvez a hora que você entrar aí de manhã já vai estar lá, beleza? Desconto no sorte royale. Isso aqui é aquele banner grande que a gente viu, só que o meu ainda não carregou. Feliz aniversário triplo. Coletar os bolos. Hoje a gente vai estar coletando eles. O ticket token de aniversário aqui. São 10, aliás, 10 bolos de amora. Para você estar pegando esse chapéu, tá? E mais 10, mais os 20 bolinhos aqui desse de queijo, né? Cheese. Aqui é o cheesecake, o bolo de queijo. Mais 10 bolos de amora. Você vai trocar por dança da festa, beleza? Recompensa do login surpresa aqui, ó. Hoje, as 4 horas também, vai dar de pegar essa aqui, hoje, tá? E no dia 20, hoje no caso vai fazer 3, 24 faz 3, 25, 26. No último dia você vai ganhar uma pedra da evolução. Se você fez todos os logins certinho, beleza? Recarrega de aniversário, tá ok? Então vamos lá, galera. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vou entrar aqui nesse aqui. Cadê? 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 Cadê meu Deus? Oxi. Esse aqui. Vamos entrar aqui rapidão, galera, que eu vou fazer aqui ligeirinho aqui. Vou completar o meu mapa aqui que estava faltando aqui. Mostrando. Talvez você ainda não sabe como que é. Vamos ver em quantos porcentais. Acho que já vai estar passando aqui. Quase chegando em 120 mil. Para a gente resgatar aqui. Aqui você já pode resgatar, né? Quem já fez. Aqui, ó. Você vem aqui, Free Fire Triplo. Ó. Eu tenho 7. Já tem uma bombinha. Então eu já posso detonar esse aqui, ó. Só clicar nele e clicar aqui, ó. E clica aqui nele, ó. Pronto. Ah, erro de conexão. Gross ou pior, mano. Vamos de novo. Vamos ver se vai dar. A granada é isso. Quando ficar um ou dois ali sobrando, você vai lá e estoura ele e pronto. Entendeu? Vamos ver se contou minha granada. Contou, ó. Beleza, ó. Agora eu tenho que esperar ele encher de novo. Agora eu posso resgatar aqui. Só que ainda não abriu para resgatar. Tá? Quando você fizer tudo isso aqui e encher até aqui em cima de 2 mil. Você vai poder resgatar a skin feminina aqui, ó. Tá? Mas agora eu tenho que esperar dar 4 horas da manhã de novo. Para ele poder abrir aqui os meus. Quando você entrar, já vai estar aqui. Detalhe. Tente fazer o máximo de vezes que você conseguir. Só de 3 vezes. Porque se você fizer de 4, não vai dar de você recuperar, fechar tudo. Porque vai sobrar 1 ou 2 sozinhos. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Beleza? Vamos dar... Então é isso aí, galera. Comenta aí se você... Deixa eu ver qual que é esse outro banner que vai aparecer aqui, mano. Se não... Se a internet deixar... Eu acho que não vai deixar não. A internet tá bugando pra caramba. Ah, é o da recarga, mano. Beleza. Vou voltar aqui. Vamos fechar aqui. E também, galera. E também, galera. Saiu aqui. Outra coisa que eu não tinha falado pra vocês. O modo cabeça grande já tá disponível, né? Aqui, ó. Cabeça grande. Lembrando que você jogando no modo cabeça grande, você vai estar ganhando lá... Deixa eu voltar aqui, mano. Deixa eu mostrar aqui o que você tá ganhando lá. Jogando o modo cabeça grande. Cadê aqui? Você vai estar ganhando aqui, ó. O modo cabeça grande. Cadê? 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 Pode ganhar a skin do gatinho jogando o modo cabeça grande, beleza? Então é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam da novidade. Daqui a pouco eu trago aí uma gameplay logo mais à tarde mostrando o modo cabeça grande jogando aqui. Então, quem sabe se eu consigo fazer uma metade, né? E mostrando onde que estão os bolinhos, os cupcakes lá, os bolos de amora, beleza? Comenta aí se você gostou do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. É isso aí. Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!